Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te amo Deus Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus O meu combustível Eu cantarei da bondade de Deus Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce, pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito apertar, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És, és o meu alívio Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És, és o meu alívio Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o meu alívio Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada 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 Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí E ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo aí Mas eu estou dizendo aí Desiste vida aí E ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí 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 Oh, aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Oh, aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As lindas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Largar tudo por você Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquebra a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Só se eu não me sinto só Vem 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 E aquebra a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Meu orgulho me tirou do jardim A humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Amém. 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 Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Pag sopa desag противidade. Uau, 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 Uau. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu não sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh 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 Amém. 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 Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência e eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Ajutou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhando meus olhos com tanto amor me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Nós vamos lutar Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristão Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Fazer ruído Pra falar do Seu amor às multidão Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma Teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Deus falou a Abraão Sai da sua terra E da tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu Abraão creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar Abençoado será Quem maldiçoar Maldiçoado será Ser fiel Em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Eu te desampar com você Eu te desampar o tempo Ou te desampar Eu te desampar com você Eu te desampar com você Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu medo sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei Amém E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Oh, oh Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chante no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A verde e negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no madeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Te guardar Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no madeiras Não, não A seus anjos dará ódio ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Damião Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel Guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Pode se frustrar Pode se frustrar A vontade é tua Que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares Quando passares pelas águas Eu estarei Contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo 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 Não tem mais filho meu Não tem mais filho meu Se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvida Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu do mundo do tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas te identificaram Sonho Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava Ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto De dormir tranquilo Quando você acordava Não tem surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Sim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Nós O Espírito E reina O Espírito Música Bendice O Minha alma O Senhor Bendice O Minha alma O Senhor Por tudo que te aceita em minha vida Bendizem, oh minha alma, oh Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendizem, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Bendizem, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nascer, meu Senhor Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Ruto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu não sou Sei que eu me sinto assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Que seguro estou Que seguro estou Se frágil eu me senti Eu creio sim Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Amado sou Diz que forte sou Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim 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 Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua raiz E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Me dizia A terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Que você derramou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande Oxadai Santo de Israel Luz do mundo E da grande Galileu E Jesus 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 E Galileu Jesus Jesus E Galileu E Jesus Jesus E Galileu De Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande Shaddai, santo de Israel Luz do mundo, Galileu E Jesus, Jesus E Galileu Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus E Galileu E Jesus Jesus O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo Essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu amo A mensagem Da cruz Se eu morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também me acluo E por uma coroa Trocar Trocar Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Te por uma coroa Trocar Te por uma coroa Trocar Te por uma coroa Trocar Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei E vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha Desfaz Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher Este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher Este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com Suprema Exatidão O que quer De mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Apenas de contagem De contagem De contagem Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de contagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Redorro O que eu quero É redorro Pra te sentir De novo De novo Redorro O que eu quero É redorro Pra ter o brilho, pra ter o brilho no rosto de novo Amém 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 Passa por aqui Jesus de Nazaré Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me Toca, Senhor, toca Toca, Senhor Toca, Senhor Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me Toca, toca Toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Toca-me 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 Pra ter o brilho no rosto de novo Toca-me 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 Toca-me